Segura aí Hoje vai ter faixa, não sei você Se eu gostar, eu não vou mais acordar Tu ele é aí, é tudo cima Vem cá e pôr no grima Vem bolsa Segura a força, não fique de boca Beijo na boca, é uma coisa louca E vem pra cá E vem pra cá E vem pra cá E está longe de carnaval E vem pra cá Vem namorar Seguir a força, quiser ser Mas não tem pra lhe dar o seu E ele, é tudo cima Vem cá e pôr no grima Vem bolsa Segura a força, não tem pra lhe dar o seu Beijo na boca, é uma coisa louca E vem pra cá E vem pra cá E está longe de carnaval E vem pra cá Vem namorar Vem cá e pôr no grima Vem bolsa Segura a força, não fique de boca Beijo na boca, é uma coisa louca E vem pra cá E vem pra cá E vem pra cá Vem namorar E vem pra cá Vem namorar E vem pra cá Vem namorar 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 Vem namorar